Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, hoje eu quero falar pra vocês e falar com vocês sobre uma notícia que eu li que eu acho que eu tenho que fazer uma análise crítica, que tem tudo a ver com o nosso canal aqui, porque envolve diretamente a questão das políticas culturais, da produção cultural, enfim, do investimento público em cultura. Um dos vídeos que eu fiz, dos últimos vídeos que eu fiz, foi aquele em que eu celebrei a questão da Lei Paulo Gustavo, que a Lei Paulo Gustavo foi regulamentada, enfim, falei de como estavam acontecendo as coisas aqui em Guarulhos e essas coisas todas. E aí, na semana passada, a gente lê a notícia de que a Secretária de Cultura e Economia criativa do Estado de São Paulo, a senhora Marília Marton, saiu uma reportagem sobre por quê? Porque o Estado de São Paulo vai receber, da Lei Paulo Gustavo, acho que são 328, 348 milhões de reais para investir, pela Lei Paulo Gustavo. E aí aparece uma reportagem sobre algumas posições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na pessoa da Secretária Marília Marton, e que eu acho que a gente precisa analisar com calma. Então, vamos lá, primeira coisa, bizarra, para mim tudo que ela falou é bizarro, eu discordo frontalmente, eu acho que as pessoas que seguem aqui a gente no canal Aliteração sabem o posicionamento que eu tenho sobre a questão do investimento público em cultura, em arte, enfim, tem inúmeros vídeos falando sobre isso. Então, assim, eu discordo frontalmente de tudo o que ela disse. Mas, enfim, vamos lá às coisas que ela disse, né? Então, a primeira coisa que ela disse é que os projetos apresentados para a Lei Paulo Gustavo no Estado de São Paulo, eles não vão ser analisados por outros fazedores de cultura, porque, segundo ela, ela não quer amigo analisando o projeto de amigo, né? Quer dizer, essa fala é problemática em vários níveis. Primeiro, porque dá a entender que os fazedores de cultura, se são colocados em posição de análise, por exemplo, com uma banca de pareceristas, enfim, para analisar projetos, eles não vão ser honestos, né? Eles não vão ser imparciais, eles não vão ser éticos. Então, é extremamente problemático porque está colocando em xeque, em questão, a ética dos fazedores de cultura do Estado de São Paulo, que, segundo essa fala, e eu não estou falando que ela fez isso de maneira intencional, tá, gente? Não é isso. Mas é o que está por trás do discurso, né? A gente faz tanto vídeo aqui analisando o discurso, então eu estou fazendo uma análise do que está nas subcamadas desse discurso, né? de achar que o fazedor de cultura só vai analisar a partir dos laços de amizade, ou de companheirismo, ou de coleguismo dos projetos sem a ética de analisar de maneira imparcial, de maneira correta, de maneira técnica, né? Então, a primeira coisa que ela falou é isso. E aí ela fala que não vai ser por fazedores de cultura e ela vai colocar, então, assim, primeiro um grupo de pareceristas acadêmicos, professores, enfim. E tudo bem, não tem nada contra isso, né? Mas aí ela coloca uma outra etapa do projeto, né? Do processo de escolha do projeto, onde os proponentes vão ter que vender o projeto, vender o projeto, para uma espécie de banca de especialistas estrangeiros, porque como a maior parte da verba é para cinema, né? Para audiovisual, por conta da lei do audiovisual, do Fundo Nacional do Audiovisual. Então, para especialistas de produtoras estrangeiras, enfim, vender o projeto, quer dizer, é isso. Também essa fala é problemática em vários níveis, né? Mas vender o projeto para um grupo de especialistas que vai selecionar que projeto vai ser financiado com dinheiro público. Aí a gente fala tanto da questão da lei Rouanet, que bota a iniciativa privada para definir os projetos de fomento que são financiados com dinheiro público, né? E ela faz isso na lei Paulo Gustavo, que é uma lei de financiamento e de fomento direto, e que ela cria aí essa banca de pareceristas estrangeiros ou de especialistas estrangeiros para que o proponente venda o projeto. É bizarro num lugar, né? É muito bizarro isso, porque você está distorcendo o próprio princípio da lei Paulo Gustavo, que é de fomento direto. Você cria aí uma espécie de desvio nessa trajetória e bota na mão de especialistas estrangeiros e tudo mais uma coisa que vai ser financiada com dinheiro público, porque vai ter que vender o projeto para esses caras. Veja, não estou falando dos pareceristas. Tudo bem, são pareceristas. Estão sendo contratados pelo poder público para dar os seus pareceres técnicos e tudo mais, né? Mas além disso, ter que vender o projeto, não vai vender nada. É dinheiro público, já está lá, já está, sabe, enfim. Então também tem muitas camadas problemáticas nessa ideia da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E aí uma terceira coisa que também eu acho muito bizarro é que houve a opção de se fazer investimento em grandes produções de produtores já com currículo, ou seja, de produtores já consagrados, porque ela, aí tem uma outra fala muito problemática dela, que ela fala assim, cultura não é assistência social, a gente não tem que ajudar os pequenos produtores, ninguém está, a pandemia já passou e ninguém está passando fome. Isso segundo a reportagem são palavras dela. E aí de novo a gente tem uma série de problemas, de camadas de problemas nessa fala dela, né? Primeiro, dizer que não existe artista passando fome no estado de São Paulo reflete um completo desconhecimento da dinâmica, né, da atividade artística, da ação artística no estado, nos municípios, no âmbito geral, né, no âmbito da realmente da produção artística como um todo, não da produção mercadológica, não da produção da indústria cultural, mas da produção cultural como um todo, porque tem sim artista passando fome. Então, se a secretária de cultura e economia criativa do estado de São Paulo um dia ouvir essas palavras que eu estou dizendo, assistir a esse vídeo, enfim, essa coisa toda, tem sim artista passando fome no estado de São Paulo. E mesmo que não tivesse artista passando fome no estado de São Paulo, essa verba pública, ela tem que ser direcionada ao maior número de pessoas possível, ao maior número de produtores produtos culturais possível, porque isso é uma verba pública, ela é de fomento à cultura, ela não é de investimento no sentido de mercadológico, de vamos criar grandes produtos culturais para o mercado, para os festivais internacionais, para as grandes salas de exibição. E eu não estou falando grande no sentido de qualidade, hein gente, eu estou falando grande no sentido de orçamento. Porque a gente sabe que tem muita produção de grande orçamento, que é ruim, e muita produção de baixo orçamento, que é maravilhosa. Então, quando eu falo grandes produções, não tem nada a ver com a qualidade. Ela é que está associando a verba à qualidade, porque ela fala, não vou dividir em caquinhos para fazer baixas produções. Mas o que é baixa produção? É produção de baixo orçamento ou é produção de baixa qualidade? Então, essa confusão entre a quantidade de dinheiro que tem numa produção artística, numa produção cultural, e a qualidade dessa produção cultural, também demonstra total desconhecimento da dinâmica da produção cultural no Brasil, no estado de São Paulo, nas cidades, enfim, não importa a produção cultural. Porque uma coisa não está diretamente associada à outra. É lógico que com muito dinheiro a gente tenha as possibilidades técnicas de fazer projetos de boa qualidade. Ninguém está negando isso. Ninguém está romantizando a produção cultural para dizer, ah, não, não precisa de dinheiro. A gente sabe que dinheiro é importante. Mas associar diretamente a quantidade de dinheiro com a qualidade da produção cultural é uma demonstração de desconhecimento. É uma demonstração de ignorância no sentido de desconhecimento da dinâmica da produção cultural no Brasil como um todo. As produções periféricas, as produções amadoras, no sentido bom da palavra, do amar, nas produções de gente que está começando. Tem gente começando que é muito bacana. Eu fiz aí no começo dessa semana, eu falei de duas produções culturais muito bacanas de gente que está começando. Então, assim, eu quero dizer que está tudo errado nesse posicionamento da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo em relação à verba da Lei Paulo Gustavo. E é lógico que ela não vai assistir isso, é lógico que ela está pouco se lixando para mim, mas eu gostaria que fizessem chegar esse vídeo a ela porque eu queria, de coração aberto e numa boa, de maneira muito respeitosa, desafiá-la para um debate. Ou a ela ou a qualquer pessoa que queira debater política cultural nesse lugar, que defenda as ideias dela. Não precisa nem ser ela. Mas alguém que defenda as ideias dela, que defenda esse posicionamento dela sobre a verba da Lei Paulo Gustavo, fazer um debate super respeitoso para a gente começar a colocar visões contrastantes sobre o que é política cultural, sobre o que é investimento público em cultura e sobre o próprio papel da cultura na sociedade. Porque ela fala que a cultura não é assistencialismo. Então, o que ela está chamando de assistencialismo? Para mim é uma visão, inclusive, pejorativa e preconceituosa do que é assistência social. Porque em muitos aspectos a cultura também funciona como um suporte de assistência social para determinadas comunidades, para determinados artistas, inclusive. Para determinados grupos sociais. E isso não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum você ter também a cultura com um certo viés de assistência social. Não desse assistencialismo pejorativo que foi colocado. Porque eu não sei nem se foi colocado por ela especificamente. Eu li nas reportagens que saíram. Então, eu não estou aqui também massacrando a secretária de cultura. Não, porque é. Eu só acho que ela está demonstrando desconhecimento. E ela é secretária de cultura do estado mais rico da nação. Só na lei Paulo Gustavo vão ser 328 milhões de reais para serem distribuídos para a produção cultural. E aí você vai ter um número reduzido de produções que vão receber um dinheiro grande. Porque na cabeça dela, na ideia dela, a produção cultural tem que ser uma produção mercadológica. Uma produção visando um mercado. Enfim. Não sei exatamente tudo o que ela pensa, porque eu estou pegando as coisas que eu li na reportagem. É por isso até que eu queria fazer um debate. Um debate tranquilo, um debate público, respeitoso com quem quer que seja sobre isso. Porque eu discordo de tudo o que ela disse. De tudo. Acho que são falas equivocadíssimas sobre o que é o papel do estado no fomento à cultura. Sobre o que é política pública para a cultura. Sobre o que é produção cultural. num país de dimensões continentais e com a diversidade que o Brasil tem. E com o nível de desigualdade que o Brasil tem. Então, assim, é realmente um desconhecimento do que é cultura no sentido político do termo. Político e não é político partidário. Não é político, inclusive no sentido técnico político do termo. Então é isso. Eu acho que me constrange um pouco e me angustia um pouco. Eu, quando fiz o vídeo passado sobre a lei do Paulo Gustavo, fiz um vídeo tão festivo, né? Mas, e aí agora eu faço esse vídeo também sobre a lei do Paulo Gustavo, mas um vídeo mais angustiado. É muito angustiado, porque é isso, gente. É a Secretaria de Cultura. Só o fato da Secretaria de Cultura, se chama Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Economia Criativa é um... Qualquer dia eu vou fazer um vídeo, sei lá, um podcast sobre a economia criativa. Sobre o que eu penso desse termo, desse conceito de economia criativa. Mas isso é conversa para outros episódios de coisas aqui, de vídeo, de podcast, enfim. Mas só o fato de se chamar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para mim, já soa meio bizarro. Mas a Secretaria de Cultura do Estado mais rico da nação, gente, usar uma verba federal da lei Paulo Gustavo para reproduzir uma ideia mercadológica de cultura, para reproduzir uma ideia capitalista de cultura. Ah, mas a gente vive numa sociedade capitalista. Sim, sim. E eu sou um anticapitalista convicto. Então eu vou, apesar de a gente viver numa sociedade capitalista, e eu não vou, não sou uma pessoa que busco a revolução de ruptura, né? Quer dizer, não busco, mas também não nego, não, né, gente? Mas não busco, não é a minha praxis, né? Mas não acho absurda também, não. Só que o que eu faço é tentar refletir sobre possibilidades de transformação para a gente, quem sabe, um dia chegar num lugar diferente, tá? Mas essa visão mercadológica, essa visão reificada da cultura, né, que transforma a cultura, que vê a produção cultural do ponto de vista puramente de um produto mercadológico. Não é nem um produto artístico, não é nem um produto estético, é um produto mercadológico, algo vendável, né? Enfim, como eu disse, é uma série de equívocos, uma série de camadas de equívocos aí que pra mim existem nessas falas e nesse pensamento da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo a respeito da verba da Lei Paulo Gustavo. Então é isso, eu queria saber o que cada um de vocês pensa e o que cada um de vocês pensa. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas para se inscreverem, vamos ter um número maior de inscritos no canal aí pra gente poder atingir o nosso objetivo, fortalecer mais o nosso trabalho. visitem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o Kool, visitem o blog Aliteração, vejam lá no blog Aliteração o 12º número da revista Fluxos, que como eu disse, saiu com uma novidadezinha a partir desse 12º número. No 11º número, no número passado, a gente já tinha colocado o selo Aliteração nele, na revista. Só que o 12º número da revista é o primeiro número da revista que sai assumidamente como um produto da editora Aliteração. Então a editora Aliteração começou a funcionar, a gente está trabalhando em alguns livros, que a gente já está fazendo a edição desses livros, enfim. Então a novidade era essa, sobre a revista Fluxos. A partir de agora a revista Fluxos é uma produção da editora Aliteração. Nada vai mudar na revista, o conselho editorial continua sendo o mesmo, a estética da revista é a mesma, a periodicidade, tudo igualzinho. Só que agora a gente vai colocá-la como uma produção da editora Aliteração, porque a gente tem algumas ideias lá pra frente, que a gente quer colocar em prática, sobre de repente fazer versões impressas da revista, enfim. De alguma maneira, tá? E eu acho que o fato da gente estar colocando não só pra lançar a editora, né? Que eu falei que a gente estava estudando uma forma de lançar, não só pra lançar a editora, mas pra começar a fortalecer também essa ideia da editora Aliteração. Tá bom? E é isso, sigam a gente, sigam o nosso canal no Spotify também, né? O nosso canal de material de podcasts lá no Spotify. Como eu disse, a gente por enquanto tem só material que a gente transferiu aqui do YouTube pro Spotify, mas logo a gente também vai estar produzindo material exclusivo de podcast pro Spotify. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, tá bom? Qualquer colaboração é muito importante pra fortalecer esse nosso trabalho, e a gente poder continuar trabalhando com todo o cuidado e com todo o carinho que a gente faz pra vocês. Tá bom, gente? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.